O que fazer na sua chegada ao Japão? Ao chegar no Japão, registre-se na prefeitura onde irá morar. E cadastre o seu endereço. Na prefeitura, procure o balcão de registro de estrangeiros. Munido do seu passaporte e do cartão de residência. No balcão, preencha o documento e informe o endereço onde irá residir. Atenção, faça isso em até 14 dias após a sua entrada no país. Para mais informações, acesse o site da imigração japonesa.